Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2022 Série A. Hoje, 21 de maio, sabadão, sábado esse, com seis jogos deste Brasileirão. Três jogos já foram concluídos, neste momento que eu estou gravando. É óbvio que é 20 horas e 30 minutos. A instante terminou o terceiro jogo, entre Santos e Ceará, na Arena Barueri, agora, se não estiver enganado, se não estiver enganado, o jogo foi na Arena Barueri. Deixa eu até dar uma conferida aqui, só para ver. E isso, na Arena Barueri, que aparece onde o Santos vai querer jogar, também. Campo, muito castigado. A gente sabe, temperatura, friagem, chuva, é bem complicado. Se enfrentaram e ficou do jeito que iniciou. 0x0. Antes disso, tivemos o Dragão, até do Goianiense, ganhando o Curitiba de 2x0 em casa. Tivemos o Flamengo, ganhando o Goiás de 1x0. E está tendo, neste momento, o jogo Juventude-Palmeiras. O Palmeiras, por enquanto, está ganhando de 2x0 fora de casa. Mas o jogo que é o foco, o jogo em tela, é Santos 0x0, Ceará também 0x0. O principal destaque, que eu vou dar logo de introdução aqui, é lastimável, que é a nossa arbitragem. E quando eu digo, olha só, quando eu digo que a arbitragem brasileira é fraca, eu não falo isso com felicidade. É óbvio que não. Porque a gente queria uma arbitragem boa. Mas pior, quando eu digo, e quem me acompanha, o canal aqui vai fazer 6 anos. Meu canal vai fazer 6 anos. Desde que foi introduzido o VAR aqui no Brasil, que eu digo, da maneira como o VAR é aplicado aqui no Brasil, eu sou contra. Todo mundo sabe. Eu sempre falei isso. Do jeito que o VAR é aplicado aqui no Brasil, eu sou contra. Aí, para carimbar o meu ponto de vista sobre o VAR aqui no Brasil, na Copa do Mundo, no final do ano, não tem nenhum representante brasileiro para o VAR, nenhum representante brasileiro para o VAR. Por quê? Porque a FIFA entende que o que se faz com o VAR aqui no Brasil não é o que se faz no restante do mundo. A FIFA não vai colocar um brasileiro, porque aqui o que se faz com o VAR não é o padrão que a FIFA quer. Ou seja, uma cagada. Quando não colocam o VAR, um brasileiro no VAR, está dizendo que a arbitragem no Brasil é uma merda. O VAR do Brasil é uma merda. Porra, simples assim. A FIFA assinou e carimbou. O VAR no Brasil não é legal. E é o que eu sempre falo. Eu sou contra o VAR da maneira como ele é aplicado. E hoje a arbitragem atrapalhou o jogo. Poderia ter mudado o resultado? Provavelmente o resultado seria alterado. Provavelmente o resultado seria alterado. Mas... Terminou o 0x0. E é sobre isso, sobre esse jogo que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-9922-541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é no nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Ezeco Magalhães, aqui embaixo, dê azul. E também agora, você pode ajudar através do Valeu. Aqui embaixo, a gente tem compartilhado, lá tem um coração com cifrão escrito Valeu. Você clica aí, que você vai ajudar o canal do seu amigo Magalhães a crescer. Bom, placar do jogo 0x0. Neste momento, já com três jogos, né? O Santos está na quarta colocação, com 11 pontos. Mas ainda tem o São Paulo, que vai jogar. Tem o Botafogo, que ainda joga nesse sábado. São Paulo, não sei se joga nesse sábado. Mas o Botafogo ainda joga nesse sábado. Temos o Havaí, que vai jogar amanhã, contra o Atlético Paranaense. Bragantino já jogou, então não passa. O Flamengo já jogou, mas... América Mineiro tem nove pontos, pode passar. O Havaí tem dez pontos, pode passar. O Botafogo tem onze pontos, pode passar. O São Paulo, ou seja, o Santos tem que secar muito, muito, para continuar na quarta colocação. E o Ceará, com esse empate de um a um, continua, na zona do rebaixamento, na décima nona colocação. Décima nona colocação, para o Ceará. Atrás do Ceará, apenas o seu arquirrival, Fortaleza, que está ali com um ponto, que vai jogar amanhã. Então, pelo menos esse um ponto do Ceará, não faz com que o seu arquirrival o ultrapasse. Porque caso o arquirrival vença, vai chegar a quatro pontos. Vai encostar, mas não vai passar. Mas, galera, então o empate do Ceará contra o Santos foi ruim? Bom, depende do ponto de vista. Lógico. Se ganhasse, iria para sete pontos. Sairia da zona do rebaixamento. O empate, em relação à classificação, não foi bom. Foi ruim, porque continuou na zona do rebaixamento. Porém, em relação ao que aconteceu no jogo, e pelo fato de estar jogando fora de casa, contra o Santos, o empate não foi ruim? O um a um não foi ruim? O jogo. Para mim, um jogo muito parelho. Muito parelho. O campo atrapalhou um pouco os dois. O campo estava meio escorregadinho. Mas um jogo muito parelho. Fez uma falta monstruosa ao Ceará, ao Vina. Não tem ninguém, ninguém, nem parecido no time do Ceará que faça a função do Vina. Ninguém. O Ceará tentou muito atacar pelo lado do Mendoza. Outro lado lá com o Eric. Nulo. Nulo. Perdidaço. 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 O Zé Roberto também contribuindo muito pouco. Muito pouco. Pelo lado do Santos. O Rúlio, indo bem, botando a pressão ali em cima do lateral. O Léo Batistão, aproveitando muito as subidas do Mendoza e do lateral e estava conseguindo também botar a pressão. Ou seja, tanto o Santos, pelo lado direito, como o Ceará, pelo lado esquerdo, que na verdade tudo pelo mesmo lado. Estavam dando pressão. Situações de jogadas, goleiro do Santos defendendo, goleiro do Ceará defendendo. Então, o jogo, o jogo em si, o jogo em si, muito parelho. Aí você pega o time do Santos, você tinha ali uma criação de jogada mais trabalhada com o Santos. O meio campo do Santos trabalhava mais a bola. Ali com o Rúlio, o Angulo, o Batistão, o Marcos Leonardo, centroavante, o garoto se mexendo. Mas a transição do Santos era mais trabalhada, bem mais tocada. As viradas de bola eram mais leves. Porque o time do Santos é um time leve. É a característica do Santos. Então, se trabalhava melhor a bola. Já o Santos, já o Ceará, com o meio de campo, com o Lima, Rodrigo Lindoso e Richard, ninguém cria, ninguém cria. Eu vou ser, vou falar de novo. O Lima, para mim, é simplesmente voluntarioso. Isso só. Simplesmente voluntarioso. É um cara de grupo, um cara para compor, mas, igual a ele, um monte faz a mesma coisa. Não tem ninguém. O Vina saiu, não tem um jogador que faça a função do Vina. Parece que também não se tem muita paciência com alguns meio-campistas. O Ceará já teve alguns jogadores ali para o meio de campo que não se teve muita paciência. Não deixou o cara render. Queria logo que na primeira, segunda partida, terceira, o cara já arrebentasse. Então, é difícil você também contratar um cara para ficar no lugar do Vina. porque quando o Vina sai, bota o cara. Se o cara não fizer a mesma coisa, o cara não presta. E já tivemos jogadores que hoje estão em outros clubes e estão jogando bem. É o centro do outro time, de outros times. Então, é bem complicado. E acaba ficando o quê? Jogando para Eric e Mendoza. Eric e Mendoza. Aí você tem um meio-campo com Lindoso e Richard. Dois jogadores que são lentos, tem até uma boa saída de bola, mas não tem chegado à frente. Aí tem o Lima. O Lima é o quê? Um meio-campista? Um jogador que joga pela ponta? Ou seja, então fica bem limitada a situação de criação, então fica um jogo só por lateral. O meio-campo é para marcar e para fazer a bola ir para um lado e para o outro. Não tem função criativa. É simplesmente para ocupar espaço no campo. que as funções criativas têm que ser todas pelo lado ou pelo lateral ou pelos dois extremos. O Santos tinha mais criação e jogava também pelo extremo, mas mesmo assim o jogo foi muito parelho. Muito parelho. Na minha opinião, pelo que foi o jogo em si, até até os lances polêmicos que tiveram, o zero a zero ou melhor, o empate era justo. Então, se tivesse estar um a um, zero a zero como foi, era injusto. Era justo o melhor empate. Aí vamos, eu vi a torcida do Ceará estava acompanhando o jogo pelo nosso WhatsApp. Alô galera do WhatsApp do Ceará, Rezenho do Ceará, estamos juntos meus parceiros. Estava aí conversando com vocês, aí teve um amigo lá, pô que agora eu esqueci o celular, se não é até citar o nome dele aqui, ele comentou sobre esse analista de arbitragem que tem na Globo. eu acho esses analistas de arbitragem muito confusos, todos eles e muitas das vezes muito tendencioso. Só que a gente não pode generalizar, a gente não pode generalizar. Então, teve um lance que o colega lá, o parceiro lá, falou, pô, se esse comentário de arbitragem da Globo tivesse no VAR, ele não ia dar nenhum lance a favor do Ceará. Ele comentou isso lá. Se esse comentarista tivesse no VAR, o Ceará estava ferrado, porque ele só ia dar contra o Ceará. Ele fez esse comentário por causa do lance do lance do gol anulado do Santos. Então, eu vou ter que falar aqui. Aí, eu até escrevi o seguinte, pra mim, o juiz errou. E é por este motivo que eu digo que o VAR aqui no Brasil é uma merda. O VAR interfere e atrapalha. Então, vamos lá. É, na minha opinião, na minha opinião, o lance do gol, na minha opinião, já é uma outra jogada. não tem nada a ver com a falta. Se teve falta. Por quê? Teve um lance de um puxa-puxa entre o jogador do Santos e do Ceará. Aí, depois, o jogador dá uma escorregada, a bola fica ali entre o corpo e o braço, tem sequência à jogada, o jogador do Santos domina a bola, o jogador do Ceará marca ele, tenta tomar a bola, ele consegue girar e sair jogando. Então, na minha opinião, quando o jogador do Ceará marca ele e ele sai dessa marcação, para mim, já é outra jogada. aí começa o lance do gol. Então, para mim, o lance do gol não aconteceu nada de anormal, era para ter sido o gol normal. Então, onde é que está o ponto? O ponto está antes disso. O ponto está na jogada aonde? Agora, vamos lá. Tanto o jogador do Ceará quanto o do Santos vem um puxando a camisa do outro. Beleza? depois tem um outro jogador do Santos que acaba escorregando ali, toma a bola, a bola bate entre o peito e o braço e ele sai jogando. Então, se era para o juiz entender que foi falta, ele tinha que ter marcado na hora. Talvez, talvez, como ele viu o jogador do Santos puxando a camisa, e o jogador do Ceará também puxando a camisa, ele não deu falta. Eu também não daria falta nesse lance, porque está os dois, um puxando a camisa do outro, eu também não daria falta. O que eu ia discutir é a bola que ficou meio peito, meio braço do jogador. aí vamos lá. Existe uma regra até para pênalti que o braço, se a bola bater no braço de apoio, não é para marcar falta. Isso está na regra. A gente já viu um montão de pênalti do cara botar o braço de apoio, a bola bater e ele não marcou nada. Fiquei com a nítida impressão, é a nítida impressão, posso estar completamente errado, a nítida impressão que ele realmente, ele está apoiando o braço para levantar e a bola resvala, peito o braço e ele levanta. Bom, seguindo a regra, eu não estou falando que a regra está certo ou errada, estou falando seguindo a regra, também não foi nada. Também não foi nada. E o juiz não marcou nada. Então, para mim, nesse lance, nessa situação, tem dois lances. O lance que gerou o gol é uma coisa, que não tem nada a ver de falta, foi completamente limpo. E o lance anterior é esse, que pode ter uma falta. Então, na minha opinião, na minha opinião, se o juiz tivesse que marcar alguma coisa, ele tinha que marcar na hora. Ou ele marcava a falta de alguém ou marcava a mão. Ele não marcou. Que, vou ser bem sincero, se eu estou na arbitragem olhando o lance, eu, particularmente, também não tinha marcado nada. O lance segue e sai o gol. Sei que a torcida do Ceará vai me criticar para cacete pelo meu ponto de vista, mas, irmão, para mim, a arbitragem prejudicou o Santos. para mim, a arbitragem prejudicou o Santos. Que eu, eu, não daria nada. E o VAR, na minha opinião, também não tinha nem que ter chamado juiz. Que é uma decisão de campo. Mas, isso, é ponto de vista. Eu sei que você, meu amigo, que está no Ceará, vai entrar aqui e vai escrever, ver, não, Magalhães, eu não concordo com você, porque foi mão, a partir dessa mão teve o gol do Santos, então, o Ceará ia ser prejudicado, você também está certo. Se você colocar, desse ponto de vista, pô, Magalhães, mas, tudo bem, a falta, estava um puxando o outro, mas a bola na mão, o cara seguiu e saiu o lance do gol. Beleza. Também vou te dar razão. Então, para essa interpretação, então, meu amigo, do Ceará entenda, você pode ter duas interpretações. Uma, que eu não marcaria nada, marcaria nada, seguia, porque o cara está com o braço de apoio. E o outro lado, que é provavelmente esse, que a torreira do Ceará vai falar, e também não está errada, também tem a sua razão, de que, através desse lance, de um possível, bola no braço ali, teve a sequência, a segunda jogada e saiu o gol. Então, na minha opinião, esses dois pontos aí de vista, não estão errados. Então, ficaria a critério de quem? Do árbitro, não do VAR. Do árbitro. Então, para mim, o árbitro errou, errou sim, em atender o VAR. Era, na minha opinião, era para o árbitro manter a decisão dele, irmão. Porque ali não foi uma coisa escrachada. Minha opinião. Sei que eu vou tomar porrada, na torcida do Ceará, mas eu já estou, é, bem acostumado, até porque, eu não puxo o saco de ninguém. Não puxo o saco de ninguém. Como, eu vou falar agora. Esse foi o primeiro lance. O segundo lance, é, a expulsão do jogador, do Richard, é, do Ceará. Concordo com a galera do WhatsApp, que falou que o Richard foi infantil. Provavelmente o cara deve ter falado alguma coisa. É, ele, se estressou, a bola rolando, ele meteu, deu um empurrão, meteu meia mão na cara, pá, coisa e tal, e derrubou o jogador do Santos. Ele tomou um cartão vermelho direto. Pra mim, o VAR, de novo, interferiu, interferiu mal. E pra mim, o árbitro errou, de novo, na hora que expulsou o Richard. Era com o cartão amarelo? Era com o cartão amarelo, mas cartão vermelho, não. Então, o árbitro, errou, duas vezes, e o VAR, errou, duas vezes. É por isso que a FIFA não quer. Eu tô até surpreso, que na Copa do Mundo, teremos, árbitro de campo, na Copa do Mundo, não era nem pra ter, árbitro de campo, na Copa do Mundo, o Brasil é tão ruim, na arbitragem, que vai chegar um dia, que não vai ter, árbitro de, na Copa do Mundo. Eu acho que só é obrigado a ter, porque o Brasil, tá na Copa do Mundo. Mas vai chegar um determinado momento, que eu ia falar, pô, o árbitro de Brasil é muito ruim. Não dá pra trazer pra Copa do Mundo. Aí prejudicou o Santos. Aí prejudicou o Santos. No gol anulado, o Santos já tinha perdido no gol antes, e prejudicou o Ceará, com o jogador expulso. A partir daí, ficou mais difícil pro Ceará, o campo, tava complicado também, e aí, aí o campo, que era ruim pros dois, que queriam ganhar o jogo, o campo ficou pior pro Santos, que tinha um jogador a mais, e queria atacar. Pra quem tava se defendendo, esse campo ruim, até deu uma favorecida. e o Ceará se defendeu bem, fez algumas modificações, a galera criticou um pouco, botou o Clebão pra quê? Sinceramente, eu também não entendi porque que o Dorival botou o Clebão, mas... O Santos chegou cruzando muita bola dentro da área, o goleiro do Ceará fez boas defesas, ajudou bastante também, e o Ceará conseguiu segurar o placar e levar um ponto pra casa. Então, cara, pra mim, jogo bem parelho, e o placar de empate muito justo. O empate 0x0 foi bom pra quem? Na verdade, pra ninguém. Mas dentro das circunstâncias, mesmo na zona do rebaixamento, e diante de tudo que aconteceu, eu vou concordar com o Messias, que deu a entrevista e falou, esse um ponto vai ser importante pra gente, que a gente jogou fora de casa. A gente veio pra ganhar, mas diante de tudo que aconteceu, esse um ponto é importante. Então, eu concordo com o Messias, o ponto foi importante. Mas lembrem, a arbitragem atrapalhou. E meu amigo, principalmente do Ceará, esses dois pontos de vista que eu falei, seria critério do árbitro. Seria critério do árbitro. Porque você pode discutir esse lance diversas vezes e vai ter discussão. E eu não acho nem que se o juiz mandasse seguir como ele mandou e desse o gol, estaria errado, como se ele parasse o lance na hora e marcasse mão. Ele também não estaria errado. então, pra mim, o árbitro errou as duas vezes. Porque ele tinha que não dar ouvido ao VAR, poderia até lá olhar o VAR. Ou então, quando vai falar, pô, não vou olhar nada, eu vi, eu tava de frente, não foi nada, eu vou dar o gol, acabou. Mas parece que o árbitro de campo não tem autoridade sobre o VAR. Então, pra cá, 0x0. E vida que segue. E vamos pra próxima rodada da semana que vem. Mas antes disso, no meio de semana, temos Sul-Americana e os dois têm partidas importantíssimas pela Sul-Americana. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!